Olá certos bem-vindos às lives de hoje hoje é sexta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas vamos conferir as lives de hoje então se faltou alguma live deixa aí nos comentários e também se você é novo aqui e ainda não é inscrito se inscreva-se e deixe seu like e também ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações e também seja membro já seja membro sem mais delongas vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas confira e às 20 horas teremos a live no site oficial do show in com a live solidária a live com a Rando Moraes convida Luiz Caldas e também Mano Góis às 20 horas no site oficial do show in e aí vai perder essa live vamos conferir a próxima live de hoje deixa aí nos comentários se faltou uma live a fira próxima e às 18 horas e 30 teremos a live DJ o em linha aqui no YouTube às 18 horas e 30 vamos para a próxima DJ a live diária de santo DJ aqui no YouTube vamos para a próxima também teremos aqui no YouTube às 19 horas a live com DJ DJ Sample DJ DJ Sample perdão aqui no YouTube às 19 horas e também teremos a live às 22 horas com Teresa Cristina a live de bate-papo no Instagram com Teresa Cristina e aí faltou alguma live se acha que faltou alguma live deixa aí nos comentários comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo essas são as lives de hoje vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas seja todos bem-vindos e segue lá no Instagram junho divulgações oficial e até a próxima E aí